Na escola integral você tem as disciplinas optativas. A gente tem francês, agora tem empreendedorismo. Anatomia, vôlei, futebol, teatro. Eu faço teatro porque é algo que eu gosto muito. Eu aprendi a me expressar melhor. Vai além da formação curricular, formação enquanto ser humano. Escola em Tempo Integral, educação de qualidade no Ceará. Possibilitando ao jovem ser o que deseja ser.